Porque quanto trabalho não tem argumento Então como desde sempre eu trabalhei Como desde sempre eu entreguei Eu não vou saber te dizer Porque tem Tem uma situação que é Primeiro, eu cheguei, tinha pouca gente Isso facilitou muito, é verdade Não nego não Eu falo assim, sem desabonar o meu talento Que eu não posso, eu jamais posso desabonar o meu talento Porque sou leonina, me acho pra caralho E eu sou foda mesmo Mas sem desabonar o meu talento Eu tive uma parcela muito grande de sorte duas vezes No stand-up e no podcast Que foi pegar movimentos iniciando E isso querendo ou não, me dá um cenário Que hoje não tem mais Quem me pergunta hoje, já me perguntam Como me perguntaram do stand-up Como eu faço? Eu falo, não sei E eu não sei mesmo Porque o cenário que eu peguei é outro Lá em 2007, você quer comparar? Eu comecei em 2007, você tá começando em 2022 Como é que você chega no Danilo hoje E pede pra abrir o show dele? Que foi o que eu fiz? Outra coisa Não tem como, porque ele deve receber 500 e-mails desse por dia Me deixa abrir o show, me deixa abrir o show Me deixa abrir o show, me deixa abrir o show Quando eu mandei só tinha eu Entendeu? Então não tem como eu explicar Óbvio, teve a parcela talento Mas teve uma parcela de sorte De pegar o hype ali, ó Mas não sei, a gente fala muito assim Disso, investidores Eu acredito também que essa questão da sorte Ela é meio que um prêmio É, tá ligado ao empreendedorismo mesmo Um prêmio pra você sempre estar trabalhando Porque assim Você tá sempre trabalhando Então a hora que vier alguma coisa Essa coisa vai pegar quem tá em movimento É, o próximo movimento você já tá ligada Claro, é aquela coisa do Seria sorte se você nunca tivesse feito nada E justamente quando você começou a fazer Menina, eu tava lá dando aula Bateram na minha porta Abri a sala O pai do aluno era o Igor E me chamou pra cá Então é isso mesmo 2008, 2009 Como você tava se movimentando A hora que vi Se ia ter essa sorte Então assim, por exemplo O primeiro fritada que eu fiz Foi no teatro Ainda não era um programa Não tinha ido pra TV Nada disso O primeiro fritada que eu fiz Foi no teatro Quando o Diogo me chamou Falei, caralho Dá a vida E sempre foi assim pra mim Dá a vida Entrega tudo Então eu virava a noite escrevendo Eu escrevia 40 piadas Pra ir 10 pro palco Entendeu? Sempre foi assim Porque eu falava assim Não Ele não pode primeiro Se arrepender de ter me chamado Eu não posso passar vergonha Leonina, lembra? Não posso passar vergonha Ego E ele tem que me chamar de novo Ele tem que querer repetir Então sempre foi assim Tanto que quando o fritada Foi pra TV Eu integrei o Elieco Fixo E era roteirista Corroteiro Na segunda temporada Eu já era chefe de roteiro Do fritada Então assim Não foi do nada Eu não tava lá de novo Dando aula em Sorocaba Alguém falou Aquela professora Tem cara que escreve piada Também Não Foi indo Então Você falou disso agora Tem uma frase que eu amo Que é assim Que a sorte me encontre trabalhando Porque não adianta nada Então assim Poderia ter havido esse espaço Na fritada Poderia ter havido o espaço De abrir o show do Danilo Poderia ter havido o espaço Pra um monte de coisa E eu tá dormindo Eu não tava dormindo Eu tava em movimento Então você vai dando braçada A hora que vem a onda Você vai Vai dando braçada Às vezes o mar tá calmo Vai dando braçada Você não se afoga Vai dando braçada Vem a onda Opa Veio onda E vamos lá Então É muito difícil Hoje eu dizer Pra quem tá começando Como entrar no hype Né? O que eu posso dizer Pra quem tá começando É que tem Carreiras começando Se inscreve no AmiBanco Tem carreiras começando Pra Porque Mas é verdade Isso de pegar o hype começando Vocês sabem bem disso A gente pegou um hype começando E iniciamos assim A escola nasceu Até não sei entender Um pouquinho A noite é tua Mas Só pra você entender Que o Fábio Antes da escola nascer O Fábio ficou Mais que dois anos Acordando Quatro Três da manhã Pra fazer um resumo de mercado Pra quem acordasse Tivesse ali um resumo de mercado Pra poder trabalhar O Fábio ganhava alguma coisa Com isso? Nada Cheguei a viajar com ele De falar Pô O voo é sete da manhã Vamos cinco horas no aeroporto Não, vou chegar uma hora Da manhã no aeroporto Você não vai dormir? Não, não vou Uma hora eu chego lá Pra gravar Pra não ter Pra não falhar Problema Aí você vê assim Foram dois anos Então ele teve Dois anos Ele ficou dois anos Até que a sorte veio Então assim É que é muito fácil A pessoa chamar de sorte A gente usa o termo Porque a gente ouve muito o termo Né? Tipo assim Ah, você deu sorte Você deu sorte Pô, mas então Desabona todo o trabalho Que você teve antes E assim É difícil ele falar dele Mas assim Estou dizendo É Ele nunca fala dele Peguei esse gancho Porque a gente fala muito Isso daí É um recado que te dá Para as pessoas também É uma coisa que Desde o começo Que nem Ele quando Chamou Mas ele já tinha aberto a escola Não me chamou A ser sós Mas o Fábio largou o emprego Para abrir uma escola E muitas pessoas Que sonham Sonharam Desistiram Já De ter algo parecido Com o que o Fábio fez Nunca largaram o emprego Então por que? Você falou Aquela garantia De ter o salário No dia 30 De ter um benefício Então mais uma vez Entra Como que é Uma composição É a questão De querer correr risco De ter medo Mas ter coragem Vários falaram Que tinha ideia Eu tinha essa ideia Teve um outro ideia Eu fui o primeiro A ter ideia Beleza Você foi o primeiro A ter ideia Mas você não fez nada O cara nem imagina Quando tiver ideia também Sim